Olá, aventureiros da Terra-média! Que bom ver vocês aqui de volta no Tolkien Talk Kids! E antes de eu continuar a história, queria convidá-los a se inscrever aqui no canal, os que ainda não são inscritos, a ativar o sininho, os que ainda não ativaram, e também a deixar o seu aqui nesse vídeo, porque isso ajuda muito a gente. Então, já fez isso? Antes da história continuar, vamos refrescar a memória de tudo que já aconteceu por aqui. Por causa do sinal na porta de Bilbo, 13 anões mais Gandalf apareceram do nada na casa do Hobbit. E depois de comerem, beberem, cantarem e falarem coisas muito esquisitas, Gandalf abriu ali na mesa um pergaminho muito antigo. E este pergaminho era um mapa, o mapa da montanha. A montanha que vivia Smog, um dragão cruel e ganancioso, que tinha roubado toda a fortuna da família de Thorin, além de ter destruído cidades inteirinhas e matado muita gente. E essa era justamente a tal aventura que Bilbo estava sendo convidado. Eles teriam que ir até a montanha e recuperar tudo o que era de Thorin por direito. Só que Bilbo não estava achando tudo isso muito legal. Mas depois de um dia cheio, estava todo mundo muito cansado e dormiram ali, pela toca do Hobbit mesmo. E quando Bilbo acordou, não tinha mais ninguém lá. Só uma mega bagunça de todo jantar e toda a festa que tinha acontecido ali. Então ele se levantou, começou a arrumar a casa e no meio dessa arrumação, Gandalf apareceu. E mostrou para Bilbo um bilhete que tinham deixado em cima da lareira. Era um bilhete de Thorin e companhia, dizendo que aceitavam Bilbo como ladrão daquela expedição. E que o Hobbit deveria encontrá-los às 11 horas na estalagem Dragão Verde. E sem pensar, Bilbo saiu correndo de casa, nem ele sabia porquê, e foi encontrar com os anões lá no local marcado. E não é que Bilbo foi mesmo viver essa aventura? Quem diria! E foi assim que Dolin, Balin, Kili, Fili, Dori, Nori, Ori, Oin, Gloin, Bifur, Bofur, Bombo, Thorin, Bilbo e Gandalf seguiram o caminho. Cavalgavam durante o dia e dormiam em acampamentos durante a noite, além das paradas que faziam para as refeições. É claro que não com a frequência que Bilbo gostaria. Mas até que ele não estava achando essa aventura tão ruim assim. Cavalgaram um tempão, até que começaram a se afastar daquela região tão familiar. Chegaram em terras um pouco distantes, onde as pessoas falavam estranho e cantavam canções que Bilbo nunca tinha ouvido. Depois de alguns dias, chegaram nas terras solitárias. Um lugar vazio, que não tinha nada nem ninguém. Passaram por montanhas cheias de árvore e em algumas delas tinham castelos antigos que pareciam mal assombrados. E junto com eles, o tempo caminhava também. Atravessaram o mês de maio e junho já se aproximava. Agora, não tinha mais sol. O tempo estava frio e úmido. As nuvens carregadas começaram a chegar. E não deu outra. Começou a chover. E chovia, 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 chovia muito. Choveu o dia inteiro. Estavam todos encharcados. As bagagens, a comida molhada. Os pôneis estavam exaustos. E todos eles estavam amuados demais. E ninguém queria conversar. E naquela hora, Bilbo só pensava na sua toca quentinha, sequinha e confortável. Os anões iam sempre na frente. E Bilbo ia atrás. E depois de mais um tempão caminhando na chuva, a noite começou a chegar. Eles então pararam. E Thorin começou a dizer algo sobre achar um canto seco para comer e dormir. Quando naquele momento, eles notaram que Gandalf não estava mais ali. O mago esteve o tempo todo caminhando com eles, mas nunca tinha falado se estava participando da aventura ou apenas fazendo companhia. E agora, ele tinha desaparecido. Resolveram que parariam ali mesmo para comer e dormir. Afinal de contas, não tinha nenhum lugar 100% seco naquela região. E aquele ali parecia mesmo a melhor opção. Mas acontece que com tudo molhado, era impossível fazer uma fogueira. E estavam todos sentados, carrancudos, molhados, com frio, com fome, resmungando, quando Balin, que era o vigia do grupo, chegou perto deles e disse Ei, gente, eu vi uma luz, uma luz ali, avermelhada, parecia ser uma fogueira. Andaram mais um pouco até se aproximarem daquela tal luz. Quando Bilbo ouviu Thorin dizendo Você deverá ir até lá e descobrir tudo sobre aquela luz. O que é, para que serve e se está tudo sob controle. Agora vá depressa e volte logo. E se alguma coisa der errado, pia duas vezes como uma coruja. E nós aqui vemos o que podemos fazer. E Bilbo teve que ir antes mesmo de conseguir dizer que não fazia ideia de como piar como uma coruja. De qualquer forma, os hobbits conseguem se movimentar em silêncio pela floresta. E sem emitir um ruidinho, ele caminhou até a fogueira. E chegando lá, vocês sabem o que foi que ele viu? Três pessoas muito altas e muito feias, sentadas em volta da fogueira, que era muito grande, assando carneiros e respetos de madeira. Mas pera, aquelas três pessoas ali eram... Trons! E eles estavam lá conversando. Ou melhor, resmungando. Carneiro ontem, carneiro hoje e que raios me partam se não vai ser carneiro amanhã. Pois é, já não comemos carne de homem há muito tempo. Parem de reclamar! Vocês devoraram uma aldeia e meia há pouco tempo. Vocês dois estão reclamando de barriga cheia. Depois de ouvir isso, Bilbo deveria ter voltado imediatamente para avisar os seus amigos que ali tinham três trolls mal-humorados e loucos para comer uma carne de anão. Mas não foi isso que ele fez. Ele resolveu praticar um roubo rápido e eficiente porque não queria voltar de mãos vazias. Ele, então, ficou ali parado por um tempo. Foi andando silenciosamente para o lado de um deles que estava ali sentado. Reuniu toda a sua coragem. Esticou seu braço e colocou sua mãozinha dentro do bolso enorme da calça daquele troll. E sentiu que tinha alguma coisa lá dentro. Parecia uma bolsa. E Bilbo, já pegando gosto pelo seu novo trabalho, puxou a bolsa com todo cuidado. Mas na hora a bolsa caiu, fez um barulho estridente. O troll virou na hora e não deu nem tempo de Bilbo se esconder. Quando o troll agarrou o hobbit pelo pescoço. Ei, galera! Olha só o que eu achei! Mas o que é isso? É! O que será que é isso? E Bilbo, desesperado, pensando em como faria ali naquela hora um barulho de coruja antes de morrer enforcado. Isso aqui se come? Ah, a gente pode tentar, mas é tão pequenininho que não dá nem para uma porção. Será que tem mais deles por aí? Aí podemos juntar e fazer uma torta. Mas como é que a gente vai descobrir? Já sei! Vamos queimar o pé dele até ele dizer onde é que estão os outros. Ah, mas isso eu não vou permitir. Fui eu quem pegou ele! Como não é para fazer isso? Para de ser idiota! Não! Fui eu quem peguei! Fui eu quem peguei! Ai, como tem sempre ponto! Isso aqui é! Isso aqui é! Isso aqui é! Ah, seus bão de bobão! Era foco de um lado, chute do outro, tutelada do outro. Umas palavras horrorosas que deixariam qualquer vovó de cabelo em pé. E no meio dessa bagunça, Bilbo conseguiu soltar os seus pés e saiu de fininho enquanto os trolls continuavam naquela briga ridícula. E no meio disso tudo, Balin apareceu. Os anões, depois de esperarem que Bilbo voltasse ou que piasse como uma coruja, ficaram muito preocupados e resolveram ir até lá ver o que estava acontecendo. Só que quando o anão apareceu ali, os trolls pararam de brigar na hora. Pegaram um saco e antes que Balin pudesse encontrar Bilbo, um saco lhe cobriu a cabeça e ele caiu. Hum, será que tem mais desses anões por aí? Acho que sim. Já sei. Vamos sair da luz. Assim não seremos vistos. Boa ideia. E assim eles fizeram. Segurando os sacos que usavam para guardar carne, ficaram escondidos na sombra. E assim, cada anão que se aproximava, um saco fedorento lhe cobria a cabeça e ele caía no chão. Torin foi o último a chegar, mas ele não foi pego de surpresa porque já foi esperando problemas. E ele viu as pernas dos seus amigos saindo de dentro dos sacos e percebeu que as coisas não estavam indo nada bem. Vocês lembram que Bilbo conseguiu se soltar e se escondeu? Pois é, ele encontrou com Torin e disse a ele tudo o que estava acontecendo. Torin se preparou, pulou na frente da fogueira, pegou um dos galhos em chamas e os trolls apareceram. E ele tentou deter os trolls, mas não adiantou nada. Porque com aquele tamanhão e aquela força, eles rapidinho pegaram Torin, colocaram dentro do saco. E agora estavam todos os anões amarrados. Sem ter como sair dali, porque não tinha como. Vocês devem imaginar que os trolls não curtiram nem um pouco esse paranauê todo, né? Já sei, vamos fazer picadinho deles. Não, seu bobalhão. Vamos assar. Como vocês são idiotas. Bem devagarinho. Vamos tentar em cima deles. Cadinho deles. Fazer geleia de anão. Já sei. Ai, que gostoso. E os trolls ali discutindo com muita grosseria o que fariam com eles, até que depois de um tempão chegaram à conclusão que iam assar os anões para comer mais tarde. E todos concordaram com isso. Não adianta assar agora. Levaria uma noite inteira. Ah, não. Não vamos começar essa discussão de novo. É, para você com isso. Quem é que está discutindo? Ah, a gente não vai começar essa discussão de novo. Você é mó bombão, cara. Lógico que não. É você. Não fica discutindo aí. Agora que não. Lógico que não. Você. É você. Cala a boca você. Lógico que não. Mas então, já que vai levar a noite inteira, vamos cozinhar, né? Mas não adianta cozinhar. Não temos água. E o poço fica bem longe daqui. Cala a boca você. Não, não. A gente tinha decidido. Não, não tinha discutido também. Não, não. Cala a boca você. Não tô querendo. O que vocês ficam falando agora? Ah, pelo amor de Deus. Você que é burro. Não para de falar no meu ouvido. Agora que eu cozinhar de Deus. Vocês estão tudo burro aqui. E assim, a discussão começou de novo e foi ficando pior do que nunca. E no meio dessa briga, os primeiros raios de sol saíram de trás da colina. E foi nesse momento que os trolls... Trolls... É burro. Ah, vocês estão tudo... Viraram pedra. Pois é, gente. Os trolls precisam entrar debaixo da terra antes que amanheça. Caso contrário, eles voltam ao material de que foram feitos. E os trolls são feitos de montanha. E olha, uma vez que um troll se transforma em pedra, ele nunca mais consegue se mexer. Nunca. Nunquinha. Fica lá. Parado. Feito pedra. Pra sempre. E foi exatamente isso que aconteceu com eles. E tudo isso graças àquela voz misteriosa que fez com que os trolls ficassem discutindo até de manhã. E vocês têm alguma ideia de quem era aquela voz? Gandalf! Claro que quando apareceu por ali e viu todos os anões amarrados, soube exatamente o que fazer. E agora, todos são e salvos, tiveram uma ideia. Eles resolveram seguir as pegadas que os trolls tinham deixado no chão. E depois de uma breve caminhada, chegaram até uma imensa porta de pedra no pé de uma montanha. Mas a porta estava trancada. Ei, será que isso aqui ajuda? Disse Bilbo, mostrando uma chave que tinha encontrado no chão enquanto os trolls brigavam, estigavam, se esperneavam. Gandalf pegou a chave da mão de Bilbo, colocou na fechadura, virou e com um empurrãozinho, a porta se abriu. E todos entraram. E estava uma bagunça, uma sujeira, um cheiro nojento. Tinham ossos espalhados por toda parte. Além de muita comida e muitos objetos roubados. Objetos de todo tipo. Mas além de tudo isso, ali tinham várias espadas de diferentes tamanhos, formatos e tipos. Só que duas em especial chamou muito a atenção deles. Porque tinham lindas bainhas e punhos, todos enfeitados com lindas pedras preciosas. Uma ficou para Gandalf e a outra para Tori. Bilbo pegou uma faca com bainha de couro, que para um hobbit era praticamente como uma espada. Os anões pegaram ali o que lhes interessava, pegaram também comida, bebida e trataram logo de sair daquele lugar fedorento. Fizeram um desjejum e por conta da noite agitada resolveram descansar um pouco. E depois disso, carregaram os pôneis com tudo o que tinham conseguido e seguiram a viagem. Só que Thorin estava curioso. Onde é que Gandalf tinha ido naquela noite? E como tinha voltado na hora certinha para salvá-los? E Gandalf explicou. Eu avancei para espionar a estrada, pois logo logo ela ficará perigosa e muito difícil. E também estava muito preocupado, pois estávamos ficando sem comida. Mas, no caminho, eu encontrei com alguns amigos que estavam correndo de medo de três troços. Na hora, algo me disse que eu deveria voltar imediatamente. E neste caminho de volta, eu vi, no meio da floresta, uma fogueira acesa. E, a partir daí, vocês já sabem o que foi que aconteceu. Por favor, deixa eu pedir um negócio. Sejam mais cuidadosos, porque se continuarem desse jeito, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Né? Gandalf estava certo. Mas que ideia péssima do Bilbo de querer mexer no bolso de um troll. E a nossa história fica por aqui. Mês que vem tem mais aventuras do Bilbo Bolseiro. Tchau, Tolkien Tocas. Até a próxima! Tchau, Tolkien Tocas.